Vamos conversar com o Coronel Eber Costa, ele é comandante do 24º Batalhão de Fatoria Leve. Comandante, a importância desta data para o Exército Brasileiro. Estamos vivendo a Semana da Pátria e um dos eventos é o Disfrido da Raça, no dia 5 de setembro. E o Exército está colaborando com as outras instituições no sentido da organização aqui do evento e eu fico muito feliz que esteja tudo transcorrendo da melhor forma. E no próximo dia 7 de setembro, estaremos todos os militares aqui do Exército disciplinando em homenagem ao Dia da Independência, Coronel, às atividades do 24º do Maranhão. Bem, nós somos uma das unidades operacionais do Exército aqui no Maranhão, sediada em São Luís. Temos uma unidade também sediada em Imperatriz, nos 50º Batalhão de Fatoria de São Luís. A nossa missão, como missão do Exército, é cumprir as atividades na legislação constitucional. Defender a pátria, garantir a lei e a ordem é um dos papéis que a gente faz aqui no Maranhão. Com a sua mensagem ao povo maranhense, nesse dia em que comemoramos o Dia da Raça. A mensagem é de que compareçam as atividades relacionadas ao Dia da Independência, prestigiando esse grande evento do nosso país, um país imenso, um país continente, na qual tem, ocupa no cenário internacional, o mais alto destaque. Vamos mostrar para todos quem nós somos. Conversamos então com o Coronel Eber Costa, ele que é comandante do 24.000 Batalhão de Infantaria Leve. De São Luís do Maranhão, para o SJ Notícias, informou o Estreio Indiano.